Yeah Wiltón Tanguares no ataque Djin-TN B O Roqueiro da Sambique Em baixo em cima, em cima em baixo Em baixo em cima, em cima em baixo 떨어� vampam Torna Muratamba Profesa Daxi Profesa Daxi Torna Muratamba Torna Muratamba Profesa Daxi voltamos samba, voltamos samba, voltamos samba fazer táxi voltamos samba, voltamos samba, voltamos samba fazer táxi Começo lá no Talanis com o controlled Mas pra chegar na terra nova Showbora foi ao número um Agora que o som tá batendo Só das olvas também faz grooms Baixo cima cima abaixo Como ao carro da faz Numiembre Baixo pra cheg are ter melodias Todo mundo a mexer o bumbum Fijicêzão os queira encorpando Mas não paro de jeito nenhum Terra nova pode rolar Nariño poderoso, sou a um Não sou ali, nem é vice Mas sei que se sou não, me vai dar Também vai dar Pum, pum, pum Vilipeira Fona Musamba 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 No meu carro eu puxo um remão Polícia levantou a mão Mas eu sou um bom cidadão Tenho sempre a carta na mão Por isso eu pisei no travão Com polícia não se brinca não Tchopalhas mostra multidão Mandela dança com emoção Não sou um corredor doce Só que lhe falem tão EGS na produção Marimodo didasticão Joalha dança com ilusão Meu líder é qual é questão Tenga Panamu também nova canção Embaixo em cima, em cima e baixo Tchopalhas dança com o Theo pra ele chorar, dou minha cara para o mundo, sou famoso tipo a guacagora, comigo nem guacagota, elas comigo estão com a flora, me emprestam muita atenção, tipo zap em telenovela, apago o sonho da cidade, e assento na minha favela, não quero saber da gato, não quero saber da brincadeira, eu vos encosto na parede, e quantas damas caem na minha rede, aqui não é cidadeira, mas sempre não tipo guacarede, embaixo em cima, embaixo em cima, embaixo embaixo em cima, embaixo em cima, embaixo em cima em cima, embaixo no eu spatula Tô na Mutamba Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti